Sarani Paróquia Laleia Ramónu Matouen, bem híra há-lo despedida, onde a entrega cruzóven para a Paróquia Bobonaro. Loro ngá-lo fula-nei Sarani Rússi Paróquia Laleia Município Manatútu, entrega ricas cruzóven para Sarani Paróquia Bobonaro Diocese Maliana, a fóin durante tinanidaresen cruzóven visita a Paróquia Laleia. Ia cerimónia entrega cruzóven ne Sarani Sira Hamonu Matouen, onde a expressa Sira Nya Sentimento Triste, tambaha nensan Sira Nya Ama Nabe Sempre Hamutu Co Sira, durante tinanidaresen, no Sarani Sira Considera Lihússi Cruzóven, loripaz no doming ba familia Sira Nabeemagdurante Né, iha hela problema nelaaran. Derezti tamah hússi kelauna amin, durante tinanida amin akumunia, nia bayru-bayru, nia vila panu mai, nia ameteng iha igreja, kalang-kalang amin mai akumpanya nia, reza baniya, usul tulung baniya para tajuda amin ya familia, amin ya raing, amin ya paróquia. Derezti tamah hússi kelauna amin, amin sempre aruhantui la patin, atunia la bele alua, amin ya paróquia, amin ya familia, amin ya wasila. Saida, diak, moras, beli dia, anisaba amin beye sirvizu, beya paróquia, a kumpanya la patinia, amin bele mai halus sirvizu, dure antitina amin da resi haupanya la patin cruzhoven, haula senti moras nebe atu atrapaayn hau. Eu sou um trabalho que nos conhecemos, e eu sou um trabalho que nos conhecemos. Obrigado.